E o forte calor também afeta os animais. No Gramado Zoo, eles receberam picolés e tem água à vontade pra se refrescar. Reportagem no ar. Desde o início dessa edição do Natal Luz, Gramado recebeu mais de 2 milhões de visitantes. E é gente de tudo que é lugar, que vem pra cá atrás de espírito natalino, claro. Mas também pra conhecer inúmeras atrações que a Serra Gaúcha oferece nas quatro estações do ano. Falando em estações, o frio de Gramado anda meio sumido. Passeio primeira vez, com a família também é primeira vez. E muito calor. A gente é do Mato Grosso acostumado com o calor, mas aqui tá muito quente. O calor tomou conta do estado e os bichinhos do zoológico de Gramado não escaparam desse mormaço. Mas estão sendo tratados com o luxo que eles merecem. Na beira d'água, o picolé é à vontade pra esses macaquinhos. A gente tem aqui alguns picolés com frutas, né? Banana, mamão, tomatinho, também alguns legumes como beterraba, couve, que a gente utiliza então pra fazer enriquecimento ambiental pros animais, né? A gente também tem um picolé de carne aqui, que a gente utiliza então pros animais carnívoros. Essa outra macaquinha é uma jovem senhora, que já curtiu 36 carnavais. Ou melhor, 36 edições do Natal Luz. Ela morava em Porto Alegre, num apartamento, mas era de forma ilegal. Quando foi apreendida pelo Ibama, o Gramado Zoo virou a sua nova casa. A grande maioria das aves e animais silvestres do zoológico foram vítimas do tráfico de animais. São bichos que, quando são apreendidos, já não conseguem voltar pra natureza. Perdem o instinto e, se soltos, não sobrevivem. E chegou a hora da anta ganhar o picolé também, e o dela é especial, viu? Tem mamão, couve, tomatinho, banana e até beterraba. E ela vai comendo bem devagarinho, né, Tomás? Isso. A anta é um animal muito inteligente, mas também é um animal muito teimoso. Por conta dessa teimosia, algumas pessoas utilizam o termo anta como alguma coisa negativa, né? Então, por isso que a gente tem que mudar esse conceito aí, né, pra um animal muito inteligente. Mas é bem espertinha, né? Oitocentos animais têm o gramadozu como casa. Alguns adoram interagir como esse tucano do bico verde. Outros são mais tímidos e optam pela sombra nesses dias de calor intenso. Fato que um picolézinho nesses dias não é nada mal. É, a gente tem muitos animais aqui, né, que são acostumados com calor, né, claro. Mas calor muito intenso, né, a gente sempre oferece algumas atividades, né, pra diminuir essa intensidade do calor, né? Como, por exemplo, os picolés que a gente ofereceu pros animais. A gente tenta estimular eles a entrarem na água. A gente tenta estimular também com irrigadores, né, a molhar o recinto, né? Fazer todas essas atividades pra refrescar os animais. Fazer todas essas atividades. Obrigado.